Mano, você não tá vendo, cara? Você é louco! Palma direita, vaza, 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 vaza! Pula, véi! Vem embora, o cachorro vai te pegar! O cachorro vai te pegar, cara! O que você tá fazendo, irmão? Não, não! Pula, cara! E aí, filha arada, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0 e hoje a gente tem várias novidades. Sim, a primeira delas é que tem vários trailers feitos por fãs de Pop Playtime 3 e alguns que parecem ser vazamentos reais do Pop Playtime 3. É o jogo que vai lançar daqui a pouquinho, galera. Diz que vai ser lançado agora em dezembro, mas não tem data definida e esse jogo é muito hypado. Então a gente vai ver muita coisa legal, deixa o seu like, se inscreve e se você gosta de Garden of Pop Playtime, de o que mais, galera? Fala aí, fala aí o que mais que vocês gostam, que Skibitolite e muito mais. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra gente chegar a 1 milhão de inscritos. Falta pouco. Bora lá, galera. Vamos assistir juntos aqui essa gameplay feita aí pelo Shortly Pop. Ó, parece muito que foi feita ou pode ser um vazamento. Tem gente falando que é até vazamento oficial, tá, galera? Eu quero a opinião de vocês aí embaixo. E se você gosta de Pop Playtime 3, comenta Pop Playtime 3 aqui muito. Manda pra todos os amigos que gostam que eu vou estar dando coraçãozinho e trazer mais. Olha, aqui seria... A gente veio o trailer oficial esses dias aqui no canal e realmente tem essa luva roxa. Realmente vai ter. E ó, aparece muito a gameplay original. Não parece uma montagem, porque ele pega exatamente essa luva roxa que ela aparece no trailer, que ela tem uns negocinho ali que eu não sei explicar o que que é. Ó, ela tem tipo uns fiozinhos aqui. Parece aquelas coisas do homem de ferro. E ele faz tipo um impulso, né? Você empurra. Tipo, você dá um pulo, né? A gente vai voltar aqui pra vocês verem. Ó lá, ó. Tipo, essa é a habilidade dela, ó. A habilidade dela é dar esse pulinho aqui, ó. Quer ver, ó? Vai, cara. Dá o pulinho. Tá vendo? É tipo, empurra pra gente subir em lugares altos. Então, realmente vai ter isso aqui no Pop Playtime 3. Se isso aqui é um vazamento oficial, a gente não sabe. A gente vai descobrir. Assim que lançar aí, a gente vai jogar completo Pop Playtime 3 aqui no canal. E isso aqui também é muito importante. Essa fumaça aqui é a fumaça do Snapcat ou Catnap. Eu falo errado, mas é Catnap. E ele vai soltar e a gente vai dormir. Então, a gente não pode encostar nessa fumaça vermelha. Se a gente encostar nessa fumaça vermelha, já era, galera. A gente dorme. Então, ó. Tá vendo que a gente vai ter que bater com a luva roxa ali? Mas antes tem que encostar na fumaça, cara. Se não, já era. Pulou. Beleza, deu certo. Mas, ó. Tá meio tonto. Tá vendo que até a... Tá meio nublado a tela? Eita, cara. Toma cuidado. Você vai dormir, rapaz. Cuidado aí. E agora? Agora é um parkour normal? É um parkour normal. Olha, ele tá ficando meio com sono. Não vai chegar. Não vai chegar tempo. Tá ficando meio com sono. Vai dormir. Sai daí. Caraca, o cara morreu, velho. Eu acho que morreu. Eu acho que o cara voltou pro lobby. Pera que essa é só a primeira gameplay que eu vou trazer pra vocês hoje. Vamos ver que tem muito mais. Bora lá, galera. Tem essa aqui também, ó. Essa aqui seria o novo lobby. Nova entrada do Pop Playtime 3. E, ó. Um dos bichinhos tá ali. É aquele elefantinho que aparece no trailer oficial, tá? No oficial. Aquele bichinho aparece. Cara, que medo, mano. No trailer fala que alguns deles, né? Não quiseram, tipo, ser do mal e acabaram sendo castigados por isso, né? Eu lembro que o Catnap não foi castigado. Então, ele era um dos bichos do mal. O cachorrinho lá que também esqueci o nome. Se você souber o nome do cachorro, comenta aqui. Ele também não foi castigado porque ele resolveu ser do mal. E olha isso aqui, mano. Tem muito catsup nesse chão aqui, hein? Eu acho que isso aqui já não é mais Pop Playtime. É FNAF. Eu acho que estão fazendo ketchup aqui pra fazer massa de tomate. A pizza. Né? E aí derrubaram ele no chão. Rapaz. Olha aqui. Tem mais ketchup aqui. Tem mais ketchup ali. Derrubado. Eita. Derrubaram muita massa de tomate. Muita pizza que eles estão fazendo. Um pouquinho assustador, não é mesmo? Um pouquinho assustador. Beleza. A verde derruba a alavanca tranquilamente. Cara, se for assustador, se for o Pop Playtime 3, eu vou levar muito susto. Sério. Aperta o botão. Aperta, cara. Logo de uma vez? Tá. O que vai acontecer? Ok. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Acendeu alguma coisa. Abriu alguma porta. Alguma coisa ele fez. Aqui, galera, olha que legal. A gente vê as fotos das criaturas. As fotos não. Os desenhos das criaturas que aparecem no trailer. Olha só. Aqui tem o... Acho que é o cachorrinho. Aqui é o elefantinho. Aqui parece até o Jax do Digital Circus. Não tem nada a ver, mas parece. Aqui é o porquinho. Eita, lasqueira. Olha, vai levar susto aí. Não quero levar susto, rapaz. Jump scare é uma parada que eu não gosto de jump scare. Meu coração quase para. É por aí que passa? Olha a catraca de busão, cara. Ê, saudade. Não, saudade também não. Mas muito tempo passei com a catraca de busão. Curitiba era a sua catraca de busão. Tem mais massa de tomate aí a derrubar no chão, moço. Tem que chamar a faxineira para limpar, hein? Está tudo sujo aí. Olha ali, cara. Tem muito massa de tomate. Cara, os caras não sabem carregar uma pizza sem derrubar. Vai abrir essa porta ou não vai? Eita. Eita, cara. Olha quem está aí. O elefante, cara. Será que ele é do bem ou do mal? Eu estou achando que ele é do bem, hein? Eu não sei, não. Ele vai pular da gente. Ih, morreu. Caiu lá embaixo. Porque o cara se jogou, cara. Eu acho que ele quer que... Ajuda, né? Pressione aqui. Está escrito ali. Vai, pressiona aí, cara. Mas toma cuidado, hein? Se ele não atacou a gente, a minha teoria é clara. Se ele não atacou, é do bem. O que vocês acham? Vocês acham que não, que eu estou errado? O que está acontecendo? Vamos ver a continuação aqui, porque eu estou curioso para saber. Vamos ver a continuação, cara. Vai apertar o botão aí, porque eu quero ver o que vai acontecer. Estou curioso. Cara, sério, parece muito a gameplay vazada, tá? Tomara que não seja, porque senão vai perder um pouco a graça. Hello, futuro cientista. Acho que foi isso que ela falou. Ela está falando um bagulho? Aperte de novo. É, você está lendo, está pronto para os livros? E se você não deixar o like, eu vou aparecer na sua casa. E se você não se inscrever, eu vou morder o seu pezinho. Brincadeira, isso não está bem inscrito. Qual que é a sua escola favorita? O seu objetivo favorito da escola? Será que a gente tem que responder, tipo, questões? Não estou entendendo, não. Cada hora que você aperta, ele conversa com você. A minha favorita tarefa é matemática. Está bom. Se o seu favorito é matemática, a minha era educação física. E é de vocês, galera. Comenta aí qual que é a matéria favorita. A minha sempre foi educação física. E aí, qual que é a próxima? Eita, mulher. Está falando alguma coisa que eu estou me deixando com medo, hein? Alguma coisa acontecer. Aperta de novo, cara. Estou curioso. Eita, falhou. Estragou. Olha o barulho. Vai pular, cara. Não! Mano, estava cheio de fumaça ali. O cara pega e me pula, galera. O cara é maluco. Cheio de fumaça vermelha. Do nada, o cara pega e dá um pulão. Assim, já era, irmão. Eu não vou lá mais salvar ninguém. Caiu na fumaça vermelha, volta para o lobby. É isso aí, galera. Vamos ver o próximo. Próximo vídeo aqui vazado. Cenas do Dog, tá? Do Dog Day. Que é o nome do cachorro. Agora lembrei. Não sei se em português também é Dog Day. Mas olha lá. Ai, caraca. Ele está ali. Eu estou vendo ele, galera. O cara não viu. Ele está ali, cara. Mano, olha o cachorro aí. Ai, ele está preso. Ai, que susto, velho. Ai, que susto. Eu achei que ele estava vivo, mano. Ai! Soltaram o cachorro. Corre, cara. Corre, maluco. Corre daí, velho. Corre daí, mano. Nossa, isso me lembra muito o Pop Playtime 1. Que o Huggy Wuggy vem correndo atrás da gente no túnel. Mas é aí no esgoto. Não olha para trás. Ah, ele está aí. Corre, velho. Ele vai pegar você. Já era. Ele é do mal. Eu não tenho ele que ele é do mal. Não confia nele, não. Vaza, vaza, vaza. Ele está vindo atrás, galera. Vaza, cara. Para de olhar, irmão. Vai, vai. Ah, tu desgrama. Olha aí. Cachup no chão de novo. Lascou. Ficou sem saída. Esquerda. 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 Estou para a esquerda. Aí, rapaz. Bom, o bicho está vindo. Gente, será que isso aqui é vazamento oficial do jogo? Está aparecendo muito, hein? Olha a plantinha ali, a florzinha. Ele sumiu. Boa. Ele sumiu. Está de boa, cara. Nossa, foi pura sorte mesmo, hein? Foi pura sorte. Eita. Aí foi sorte demais, rapaz. Ai! Ele está ali. Mano, você não está vendo, cara? Você é louco. Palma direita. Vaza, 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 vaza. Pula, velho. Vem embora. O cachorro vai te pegar. O cachorro vai te pegar, cara. O que você está fazendo, irmão? Não, não. Pula, cara. Boa. Conseguiu. Acho que conseguiu. Ele não vai pular. Mano, olha o cachorro. Ai, caiu. Caraca, ele é tudo molenga, esse cachorro, velho. Não é? Mas o cachorro tudo estragado. Esse cachorro está meio molenga. Não sei esse cachorro aí, não. Não sei. Esse cachorro está meio mole. Está esquecendo de colocar o osso nele. Eu tiraram os osso do cachorro, né? Está estranho. Vamos para o próximo vídeo que a gente tem aqui. Esse aqui é o Kissy Missy Traidor, tá? Vamos ver por que ela é traidor. Ah, menininha, a bonequinha está falando que eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. A Kissy Missy vai ajudar nós. Ela é de boa. Eu consertei ela. Agora ela está do nosso lado. Eita, Kissy Missy. Não gostou muito, não, hein? Rapaz, não gostou muito, não. O que você falou? Falou demais! Ai, rapaz do céu. Aí, mas me deu susto de novo. Mas eu já estou ficando bravo com esse negócio aí de susto, hein? Vamos para o próximo. Nossa. Olha, outro monstro apareceu. Caraca, aquilo é um rinoceronte? Não é um rinoceronte, não. Que bicho que é esse, cara? Hipopótamo? Como é o nome do cavalo que tem chifre, galera? Eu esqueci. Comenta aí. Unicórnio. Eita, lasqueira. Tem que abrir a alavanca. Cuidado que alavanca que você abre aí, papai. Eita, está tocando um alarme. Corre, Berg. Opa. Eita, um labirinto! O hipopótamo vai pegar você. É um unicórnio. Eu acho que ele está de boa. Ele é do bem. Ai, ai, ai. Os bichos estão tudo aí. Não, 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 não. Corre, cara. Já era. Lascou a família. Esse morreu. Esse foi. Já era. Esse, rapaz. Esse foi pro saco mesmo, tá, galera? Esse foi pro saco. Agora a gente vai conhecer o quarto secreto do Catnap. Bora descobrir agora. Esse aqui provavelmente é uma teoria feita pelo Buggy Huggy. A gente reagiu várias teorias dele feita aqui. Edgar tem muito vídeo aqui no canal dele, tá? Vamos ver. O quarto secreto do Catnap. Play carry. Ok. Eita, rapaz. Eu estou ficando com um pouquinho de medo. Eu estou ficando com um pouquinho de medo, papai. A porta está trancada. Eu estou ficando com um pouquinho de medo. Está tudo trancado, cara. Eita, galera. Mas espera aí, galera. Antes da gente continuar, você já deixou o like aqui embaixo. Estou vendo a galera que deixou o like aqui. Cadê? Deixa eu ver. Só esse aqui deixou. Esse cara aqui não deixou o like. Eita, galera. Você tem que deixar o like. Me deixa triste. Deixa o like e se inscreve, galera. Para a gente chegar ao milhão. Falta pouco. Bora lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eita! O Catnap vai ser desse tamanho? Aquele bichinho fofinho que a gente viu no trailer oficial? Não! Você está maluco? Corre daí, velho. Se joga, rapaz. Ai! A Kissimmee está aí. Ah, não. A Kissimmee, essa aí vai trair. A gente vai ser gente boa, hein? Porque no outro trailer que a gente viu, ela está com a gente, boneca. Me fale a verdade. Não me trole, por favor. Catnap. O Catnap, ele é um bicho do mal. O que quer fazer? A gente voltar para o lobby. Você vai... Você tem... Eu vou salvar ela. Ela quer que a gente salve ela. Você tem que salvar a gente. Salvar as crianças. Não dá para a gente salvar ninguém se a gente não se salvar. Tá maluco? Vou levar outro susto no Pop Playtime 3, galera. Infelizmente, ainda não tem data oficial do Pop Playtime 3, tá? Mas diz que agora é dezembro. Mas dezembro já está acabando. 2023? Já está acabando. Já está acabando o mês. Não vai lançar. Eles vão lançar assim no susto. Eles deviam dar uma data que é a certeza que ia lançar, né? Bora. Agora, se prepara. Beleza. Tá. Agora a mulher vai ajudar a gente a dar upgrades aí nas nossas mãozinhas. E vai ficar brabo demais. A Kissimis está bem tonga ali, né? Parada ali com uma cara de tonga ali. Está nem ligando porque essa mulher está falando. Ela não para de falar. Por isso que no outro trailer ela devorou ela, né? Mulher, eu já entendi. A gente vai tentar ajudar você a fugir daqui e salvar as crianças. Está de boa. Valeu, 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 valeu. Se encontramos no próximo elevador. Beleza. Ela deixou a gente aqui numa praça. Caraca. Que praça mais esquisita é essa, hein, galera? Que praça mais esquisita é essa? Muito escuro. Não estou chegando a nada. Nossa, casa do trailer oficial, família. Isso aí apareceu no trailer. Oficial, tá? Isso aí apareceu. Telefone tocando? Vai atender o telefone. Atendo lá. Eita. Quem será que está ligando? O telefone oficial também do trailer. Caraca, o cara fez isso do zero? Tá, tem um trabalho pra gente. A gente vai precisar fazer alguma coisa, tá? Boa sorte. Tá, a gente vai precisar fazer algum trabalho. Não deu pra entender que estava baixo o volume. Mas a gente tem que fazer alguma missão aí. Quero ver que missão que é essa que você está dando pra gente fazer. Olha só, galera. Esse aí é do Pop Playtime Multiplayer, né? Que a gente já jogou aqui no canal também. Boa. Esse é da hora. Se errar, faz um barulho. Boa, acertou. Agora tem... Tá, o próximo. Esses três, tá? Esquerda, direita. Tá falhando. Nossa, mas com fumaça? Ah, é impossível fazer. É impossível fazer com fumaça. Tem algum bicho vindo. Tem algum bicho vindo. Meu amigo, olha o tamanho. Do Cat Snap em cima da TV. Ai, lascou, família. Ai, não tem muito o que fazer. Ai, já era. Ai, volta pro lobby, galera. Eu tô muito ansioso pro Pop Playtime 3. Mas se o Cat Snap foi desse tamanho, rapaz, nós vamos voltar tudo pro lobby. Gostaram? Deixa o like. Se inscreve e comenta Pop Playtime 3. Se vocês querem que a gente reaja a mais vídeo, a mais trailer e traga a gameplay completa aqui. Se inscreve pra gente chegar a um milhão de inscritos. Beijão, filha arada. Até o próximo vídeo no 2.0. E até amanhã. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho. E até amanhã.